Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House, os casas assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo, mais um vídeo de depoimento. Estou com o e-mail do rapaz aberto aqui na minha tela. Tá, e se eu mesmo quiser se manifestar aqui embaixo, escrevendo sim, sou eu mesmo e tudo mais, por favor. As pessoas ficam, obviamente, colocando dedos, duvidam e tudo mais. Eu não tenho nenhum porquê realizar um ato como esse, caso não seja veracidade. Mas vamos lá, nós temos aqui um depoimento muito legal e grande, tá? Sobre, bom, a pessoa é João Vitor, tá? Vou colocar o nome dele João Vitor, porque é como ele chama, né? João Vitor, tratamento para hipertensão, tá? A hipertensão é um tratamento muito fácil, muito tranquilo. A gente faz isso. Eu faço esse tratamento de hipertensão já há mais de 20 anos para as pessoas. Eu cheguei a trabalhar, obviamente, com hospitais, né? Que me traziam pacientes, pessoas, médicos me traziam pacientes de hospitais para poder, então, melhorar a chance de cura e potencializar a chance de cura. E hipertensão era um quadro absolutamente tranquilo. Trombose também, tinham muitos pacientes com trombose, que eu acabava ajudando ali os médicos. E era muito legal, porque também trazia veracidade aquilo que eu fazia, tá? Então, vamos lá. Olá, Spook! Gostaria de dar um breve depoimento sobre os resultados significativos que experimentei com os últimos tratamentos. Tive grandes melhorias desde o primeiro tratamento. Quando solicitei o tratamento, acabei fazendo desabafo sobre o que sentia, sem nem explicar direito o que realmente precisava. A primeira coisa que percebi, uma grande melhora, foi em relação às dores fortes que sentia nas costas. A dor era tão intensa que, ao fazer certos movimentos, parecia que minha coluna poderia travar a qualquer momento. Sim, isso é hipertensão, tá? Existem certas doenças que acometem o rim, a hipertensão, por exemplo, acomete o rim e causa as dores na coluna. Até mesmo problemas de estômago e intestino afetam a coluna, tá? Porque a dor, ela se reflete. Ela não está só concentrada no órgão, mas ela reflete junto aos pulsos do sistema nervoso, causando isso. O sistema nervoso periférico causa esse tipo de sensação, de incômodo, e a gente não sabe o que é. É um reflexo da dor. Eu lembro que o tratamento de hipertensão eu cheguei a fazer imediatamente em uma pessoa. Eu estava dando aula num centro de Aikido, e era aula de Qigong, tá? Onde a gente fazia o processo de manifestação da bioenergia, né, por meio das práticas de Qigong, e um dos rapazes acabou passando mal na hora, a coluna dele virou. E isso era, sei lá, sete, oito horas da manhã, cedo pra caramba, o pessoal da Aikido acorda muito cedo. Aí, puta, corre pra fazer rapidão a liberação da energia pra que aquilo não causasse um problema sério na coluna. Por quê? Porque quando o fluxo de energia, leia-se até a hipertensão, começa a causar e subir sobre a sua coluna, ela tende a causar essa dor entre as vértebras, fazendo com que a sua coluna acabe girando. Isso vai até a região da sua nuca e dispara pro seu cérebro. E aí causa muitos problemas cerebrais, as pessoas, principalmente pessoas de idade. Então, quando a gente faz essa liberação do sistema da hipertensão, é como se realmente a gente abrisse um hidrante. A energia acaba saindo muito rápido e a tua coluna descarrega essa energia pra fora, liberando, então, a hipertensão, fazendo com que você relaxe, tá? Bom, no primeiro dia de tratamento, eu tinha acabado de comer um lanche. Pra ser sincero, não estava nem um pouco com sono. Estava assistindo uma série quando, de repente, fui tomado por uma onda de sentimentos negativos muito fortes. O que me fez desligar o computador e ir deitar. Comecei a reclamar de várias coisas e ter pensamentos intensos sobre a frustração que sentia. E eu vou te explicar o porquê. No entanto, de repente, acordei três horas da manhã sem sentir absolutamente nada. Minha mente estava tão vazia que nem percebi o quanto aqueles desconfortos tinham desaparecido. Só fui perceber quando li o e-mail e, nesse momento, eu notei que estava mais racional, conseguia me lembrar de experiências passadas que me fizeram mal, mas elas não me afetavam mais. Quando a gente fala de, por exemplo, questões emocionais, a hipertensão, quando a gente trata, a gente não trata só a hipertensão numa pessoa, mas a gente tem que trabalhar alguns pontos complementares. Isso é o que diferencia, por exemplo, uma pessoa que trabalha com técnicas mais amplas do que aquele cara que vai só tratar sua enfermidade pontualmente. No Oriente, a gente sabe que as enfermidades são causadas não por uma inflamação no órgão em questão, mas em outras possibilidades de estar gerando o problema no órgão. Doenças psicossomáticas, por exemplo. Então, quando você tem dores de estômago, não necessariamente é o sanduíche que você comeu, mas as dores de estômago podem ser causadas por ansiedade, por problemas emocionais, por transtornos e desequilíbrios emocionais que afetam, então, um órgão específico do seu corpo. Quando você, então, teve e foi acometido por energias ruins, que, na verdade, eram suas, a gente faz esse procedimento da retirada de todas as energias, de todos os pontos, depois eu trato sua hipertensão. Então, eu vou me deparar com o seu sistema nervoso central, onde armazena-se muitas formas pensamento destrutivas. Eu começo a enfrentar, então, a região exatamente do ponto das emoções inferiores, que está situado muito na região do estômago, fígado e pâncreas. Então, as dores de estômago, mal-estar, problemas de gastrite e tudo mais, começam a ser aguçados, por quê? Porque eu vou retirando todas as energias ruins que estão lá, inclusive, então, as energias causadas pelas suas emoções e conflitos internos, para depois tratar sua hipertensão. Primeiro, a gente tem que limpar um copo ou uma xícara para tomar, então, um suco ou um chá. Você não vai usar uma xícara ou suja para você tomar algo novo. Então, eu retiro todas essas energias. Então, quando eu faço esse procedimento, as pessoas têm que estar dormindo. Por quê? Por isso que eu faço nove e meia, dez horas da noite, começam os tratamentos. Porque a pessoa começa a ter sonolência, a pessoa começa a se sentir estranha, ela começa a ter essa sensação de que está acontecendo alguma coisa, ela vai direto para a cama. Tipo, pô, estou com sono hoje, não sei o que é, acho que eu vou dormir. Ela vai direto e, na verdade, sou eu agindo sobre o indivíduo. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas, cara, vai dormir. Porque ele não tem essa questão da consciência atrelada ao que está acontecendo. Pois ele está dormindo, tá? Ah, acordei três horas da manhã. Há relatos de pessoas que acordam às três, às quatro, às cinco, ou que levantam um pouco mais cedo do horário, antes do despertador, e com esse ponto de interrogação, dizendo, Porra, mas está faltando alguma coisa dentro de mim. Eu não consigo encontrar essa energia. Alguma coisa aconteceu. Onde está aquela energia ruim que eu estava sentindo ontem? Não existe mais. Esse é um ponto interessante, e eu sempre vou falar para as pessoas, que é o seguinte. A vitina não pode se apegar às coisas. Ok? O que é apegar? Nós criamos valor a objetos. Então, eu tenho um carro. Meu carro não é caro. Ele é um carro custo-benefício para mim. Eu não quero uma Ferrari. Eu não quero um Lamborghini. Eu não quero um carro caro. Por quê? Porque ele vai deixar de ser um carro utilitário para ser um objeto de consumo que vai me dar dor de cabeça. Então, eu me apego a uma matéria muito cara, achando que aquilo lá vai ter o meu valor. Isso, obviamente, é tratado na psicanálise, né? Nós colocamos e debruçamos nossos valores, nossas pulsões nos desejos de uma maneira errada. E tem a doenças. Infelizmente, existem as doenças sociais. E isso também é visto por certos escritores da psicanálise, que tratam essas doenças como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o burnout, como doenças sociais hoje, e que as pessoas estão se apegando. A ansiedade já é uma doença social em que as pessoas criam, então, a questão da ansiedade em decorrência ao quê? Há um fluxo de trabalho enorme, a necessidade de trabalhar mais para demonstrar seu serviço e garantir o seu emprego. Então, elas tratam a ansiedade já como um amigo. E existem pessoas que, infelizmente, ao acordar, elas criam aquela doença como se fosse um bichinho de estimação. dizendo, cara, depressão, você vai ficar na cama comigo, e quando eu acordar, eu quero te encontrar aqui. A pessoa acorda, não tem mais aquela energia. Ela fala, pô, mas a depressão foi... Pra onde ela foi? Ela pegou meu carro? Ela foi dar um rolê? Infelizmente, isso acontece. Então, a sorte é que você teve a percepção, de olhar e falar, tirou uma coisa que é ruim. E você teve essa sacada de falar, pô, não quero mais. Sumiu. Vou preencher isso com coisas boas. Vou preencher isso com sensações melhores, pensamentos melhores, algo diferente na minha vida, algo que agregue valor. Mas, infelizmente, tem... Raríssimos. Tipo, é um paciente que vem com um papo desse, dizendo, eu ainda sinto a energia da depressão, porque ela cria o vínculo da depressão. Ainda sinto a energia de um obsessor do meu lado. Não tem um obsessor do seu lado. Mas eu quero que tenha. Pois ele é legal comigo. E acontece isso. É raro. Tipo assim, um a cada, sei lá, dois mil, três mil pessoas que eu trato, pra vocês terem uma ideia, até pra mais, tá? Mas é raríssimo acontecer. Mas tem, tem pessoas que ficam apegadas à energia. Fiz vários movimentos que antes me causavam dor e, para minha surpresa, não senti nada nas costas. Inclusive, me forcei a ficar curvado por um tempo pra testar. E só voltei a sentir alguma dor depois de passar horas sentado de forma incorreta no computador. Porra, o cara me fode. Mas isso já é esperado. E eu conseguia perceber que a dor era realmente física. Existem dores que são físicas e dores por acúmulo de formas pensamento. Então, assim, existem pessoas que podem ter realmente doenças psicossomáticas, nesse caso, de formas pensamento destrutivas, que vão destruir a coluna da pessoa. Que são pessoas que ficam se inferiorizando, se destruindo, se deturpando em termos de valores sociais. Então, ela vai se fechando e a coluna dela vai se curvando naturalmente. Então, você vê que não é uma doença física. É uma doença já de causa psicossomática. onde eu tenho que trabalhar a mente do indivíduo pra que ela corrija a postura dela. E acontece. Eu não vou negar que tinha minhas dúvidas em relação aos tratamentos. Todo mundo tem. Especialmente por não ter tido boas experiências com certas religiões. É. É o que eu acabo vendo, sabe? Veja, eu trabalho com o budismo. Desde 2007, eu testei o budismo em mim. O que vocês têm que entender é que antes de botar a mão em vocês, eu botei em mim, tá? Então, quando eu entrei no cristianismo, eu fui batizado no catolicismo. Depois, eu saí da igreja, né? Eu caminhei dentro de práticas de filocalia, dentro de uma vertente do cristianismo, pra poder testar em mim a veracidade pra ver se realmente ela era legal e funcionava. Pô, eu levei quase um ano pra conseguir ter um objetivo alcançado, sendo que no budismo eu alcanço isso em dois, três dias. E é sério isso. É sério. Não é uma comparação entre religiões, mas entre as práticas religiosas, como elas são mais rápidas dentro de religiões, que a mente acaba nem sabendo a existência. Quando eu entrei, então, em ordens esotéricas, eu não vi muita coisa ligada, assim, às práticas interessantes de bioenergia que pudessem ser tão úteis. Tá? Eu vi muito mais um esquema de pirâmide dentro das ordens que eu passei, onde eles queriam mais dinheiro do que realmente ensinar as pessoas. O que me deixou de veras triste, mas eu fiquei 12 anos nesse lenga-lenga. Mas ok, eu tive realmente uma bagagem muito boa de conhecimento, mas prática, não. Quando eu fui, então, para a Umbanda, a Umbanda era muito legal, mas o processo de bioenergia, que realmente é útil para nós, não é utilizado na Umbanda. A Umbanda tem o princípio da incorporação, dos métodos de limpeza, utilizando, então, a crendice popular, mas não é algo que realmente atenda a todos que precisam. Mas quando eu entrei no budismo e eu vi realmente as práticas, eu vi o bioenergia, eu vi a manipulação de energia, a movimentação da energia, as práticas de meditação budistas, que a gente não vê na yoga, a gente não vê nessas práticas, mas sim são exclusivas do budismo, eu falei, porra, esse negócio funciona. E foi aí que realmente eu vi que tinha uma veracidade muito grande para mim, para entender as relações com a humanidade. Então, eu trato as doenças psicossomáticas dentro de formas de pensamento e a somatização de formas de pensamento destrutivas, destruindo elas antes de me afetar. Olha que legal. Então, se eu tenho um procedimento religioso que chega para mim e fala, cara, eu vou destruir as formas de pensamento projetadas por você, ensinar a sua mente a reprogramá-las e a você não ter pensamentos destrutivos, porra, eu já garanto mais de 50% da minha saúde. Porque eu vou trabalhar o emocional e o mental. Se você dividir em três, físico, emocional e mental, o ser humano, eu já ganhei, então, cerca de 60%. Entende? E aí o físico. O físico você utiliza para academia, faz dieta, mantém uma saúde regrada, e assim, ele está tranquilo, cara. Entende? Você vai ter uma longevidade. Essa é a ideia. Então, é difícil a gente culpar as religiões, e eu já vi muita gente culpando religiões, sem a gente saber todas as religiões e o que está por detrás delas. E aí, quando você conhece as religiões e vê o que está por detrás delas, você fala, meu, o negócio é legal, cara. Só que você tem que achar a religião correta. Isso leva tempo. Então, a gente crucifica, literalmente, aquelas que são mais populares, e a gente acaba colocando tudo no mesmo balaio, sem saber as outras. Acabei tendo uma visão errada do seu trabalho. É normal, porque as pessoas também não têm que saber. Ninguém nasce sabendo. Mas a gente tem que perguntar. Entende? É aquilo que a minha avó falava. Quem tem boca vai a Roma. Então, quando você pergunta as coisas, você tem as respostas. Hoje, eu sou profundamente grato pelos tratamentos que recebi e tenho o desejo sincero de continuar com eles. Por favor, cara, faça. Porque, assim, é o que eu falo para as pessoas, sabe, João? Imagina o seguinte. É muito ruim a gente ir sempre no médico, uma vez por mês, para ficar ali fazendo exame de sangue, vendo se está tudo ok. Por quê? Porque tem custo, o médico também está super atarefado, e ninguém quer ficar tomando injeçãozinha, agulhinha e tal. É complicado. Eu aprendi a gostar da agulha depois de algumas internações por Covid, e outras que eu passei. Mas ok. Quando a gente faz esse tipo de tratamento quinzenal, ou, sei lá, uma vez por mês, a gente está dando a chance de retirar todas as energias, não somente que nos acometem dentro da questão física e emocional mental, mas da maldade que existe no mundo, sabe? O mundo é muito cruel. Muito cruel. O mundo é muito ruim. Muito. Sabe, hoje mesmo, eu passei por uma situação que eu fiquei pensando, cara, como as pessoas, elas conseguem ser tão escrotas? Bom, eu treino em uma academia popular, tá? Eu me nego a pagar uma fortuna para academias, porque, meu, o aparelho que tem numa tem na outra. E ela estava, o estacionamento estava em reforma, mas ninguém estava vendo, tá? A reforma estava acontecendo, os caras bloquearam o acesso a uma saída do estacionamento. Eu tinha parado o meu carro do outro lado. Aí eu tenho que fazer todo o movimento, entrar na saída para poder ir embora. Estou fazendo esse movimento, veio uma moça oriental com o cachorro no carro, de frente, assim, para mim, empurrando o meu carro na contramão. Ela estava na contramão. Empurrando. E eu, olhando para ela, falando, o que está acontecendo? E ela vindo com tudo. Eu dei ré e ela veio com tudo. E eu fiz esse movimento falando para ela, ô, ô, para, tá louca? Parei o carro, cruzei os braços, ela foi, deu a volta e saiu por uma outra porta, que seria a entrada de veículos. Eu falei, caracoles, só para você ver a diferença. Eu fui até a saída e vi que a saída estava bloqueada. Porque a academia, ela é meio trelelé. Eu falei, tá, vou dar ré. Pensei, pô, aquela mulher podia ter me avisado. Na hora passou um taxista também fazendo o mesmo movimento. Eu brequei o cara e falei, para, 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 dá a volta, tá fechado. O cara, pô, agradeceu. Você vê que é engraçado? Como a gente lesa é diferente. uma pessoa, ou seja, espontaneamente, avisa um terceiro falando, ó, dá a volta porque tá fechado. E o cara nem tinha visto. O cara agradeceu, deu a volta, saiu. Enquanto outra pessoa não está nem aí para o próximo. Ela faz o próximo ir até o final da academia para ver que tá fechada para depois fazer a volta. Sabe, quer dizer, você percebe as diferenças das pessoas, você percebe a maldade, você percebe que a pessoa não tem empatia, a pessoa não tá preocupada com o próximo. Esse é o mundo de hoje. O mundo não tá preocupado com o próximo, tá preocupado só com o seu fio ao foco. Então, então é isso. Novamente, eu fico muito agradecido, João, não somente por você, mas por todos aqueles que confiaram em mim nos tratamentos, que acreditaram em mim, que me deram o direito e a possibilidade de poder ajudá-los por meio das técnicas que aqui eu trabalho. E lembrando, eu sempre testei em mim para ver a veracidade. Tem muitas técnicas que eu testei em mim e eu vi que não tinha o mesmo efeito. Se não tem o mesmo efeito, eu não vou me predispor a tratar as pessoas, ok? Então, ao longo de muito tempo, nossa, eu tenho mais de, eu achei outro dia 300, 400 fichas pessoais assinadas pelas pessoas de tratamento que eu fiz. Só para vocês terem uma ideia, tá? Como eu fiz a mudança de apartamento, tinham fichas assinadas pelas pessoas de tratamentos presenciais que as pessoas fizeram. Para vocês terem uma ideia. Tá? Isso a gente está falando há muito tempo atrás. De todo tipo de enfermidade na qual eu fui realmente verificando se dava para fazer, como fazer, seguindo protocolos internacionais, mudando alguns protocolos, adaptando para o Brasil, adaptando para certas enfermidades e assim foi. Eu não trabalho com isso há uma semana. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Então, assim, eu vi muita coisa e eu tratei muitas pessoas e eu não tenho a contabilidade de quantas pessoas eu atendi. Mas, olha, se são 20 anos, dá para fazer uma continha por alto aí, né? Bom, de novo, eu agradeço, João, agradeço a todos que passaram pelos tratamentos, a todos que confiaram em mim e realmente acreditaram no trabalho. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Senhor, cobra por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem passar por isso, então, devem encaminhar um e-mail, tá? Para o limpezadecasas arroba gmail.com Por favor. Ah, eu não entendi o e-mail. Está aqui embaixo. É só vocês abrirem aqui a abinha, pegar, arrastar para o seu e-mail, vai estar tudo certinho lá. Tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation. Paypal, seja membro e valeu. Os três encontram-se aqui abaixo. Basta clicar em qualquer uma dessas abinhas e aí você vai ser levado uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos a todos nós.